Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dr. Arthur Ferreira que falando isso é o nosso canal Liberta Vete, o canal da liberdade veterinária. É o seguinte, papo rápido pra você que é médico veterinário e está na faculdade ainda ou se formou há pouco tempo. Existem cinco erros que acontecem com todos os profissionais que se formam, muitas mentiras que te contam durante o período de faculdade e eu preciso esclarecer pra vocês. Papo rápido. Primeiro grande erro. Cara, a gente aprende que na faculdade os melhores alunos são aqueles que têm as melhores notas. Nós acreditamos que aqueles que têm as melhores notas, os que têm as melhores notas vão conseguir as melhores oportunidades no mercado. Acreditamos, por conta dos nossos professores, influenciam tanto a gente, que se eu tiver boas notas eu vou ter as melhores oportunidades de trabalho. E esse é um grande erro, esse é um grande problema que a gente acaba acreditando e eu vejo muitos veterinários entrando nesse buraco. Você estuda, estuda, estuda porque você tem que tirar boas notas. Você estuda, estuda, estuda porque você tem que manter a hora que você se formar lá, você chegar ao seu diploma, o seu histórico escolar tem que estar todo bonitinho com as melhores notas e aí você vai ter o melhor emprego. Cara, grande erro, porque eu vou dizer pra vocês, você pode procurar qualquer tipo de empresa aí que vai contratar um profissional. Cara, ninguém vai te perguntar ou pedir o seu histórico escolar. O histórico escolar ele é importante pra classe dos professorados, pra classe das pessoas que querem se dedicar à carreira acadêmica. Porque no mundo acadêmico a única forma de avaliar se você realmente tem conhecimento, se você realmente é bom, se você realmente sabe, é avaliando o seu currículo. No mundo do trabalho, no mercado de trabalho real, o que tem valor é o seu conhecimento aplicado, é a sua prática. Se você não tiver diploma nenhum, mas você souber fazer na prática, você tem muito mais mérito, muito mais conhecimento, muito mais valor no mercado de trabalho. Vale muito mais o cara que tem experiência prática na realização de centenas de cirurgias do que o cara que tem três pós-graduações em cirurgia e não sei o que. Então esse é o primeiro grande erro. O segundo grande erro são as pessoas que se formam dentro das faculdades particulares e acreditam que, como ele se formou na faculdade particular, ele está atrás dos outros pessoas que se formaram na universidade pública, na universidade federal. Cara, isso já foi há muitos anos do passado, onde realmente existia um prestígio maior para quem faz a universidade federal, para quem faz a universidade pública. Hoje em dia isso não existe mais. Quem faz a faculdade é o aluno. As faculdades particulares, elas têm tanto conhecimento agregado para fornecer quanto a faculdade pública. E até mesmo, acho que acredito eu, que até mesmo em nível equivalente. Se você for um bom aluno, você vai conseguir usufruir o máximo possível dos seus professores. Você vai conseguir realmente sugar o máximo de conhecimento que eles tiverem, experiências que eles tiverem e buscar realmente os atrativos, tudo aquilo que a faculdade tem para oferecer para você com relação ao campus, à estrutura, laboratórios e tudo mais. Então, não tem nenhuma relação direta do sucesso profissional, do sucesso, satisfação profissional do cara que fez faculdade pública com o cara que fez a faculdade particular. Esqueça isso. Terceiro grande erro é você acreditar que são os diplomas que vão somar no seu currículo como pontos positivos para você realmente conseguir uma vaga de emprego, você realmente conseguir uma grande oportunidade. Cara, é triste a gente falar isso, mas na verdade os seus diplomas, os seus certificados não têm valor nenhum. Eu cansei, eu tenho orgulho em dizer, eu fiz mais de mil entrevistas com médicos veterinários recém-formados, pessoalmente ali, entrevistando o cara. E eu via com grande paixão os veterinários. Aqui, meu currículo, duas, três páginas com vários currículos, vários certificados e tudo mais. Para mim, estou fazendo contratação de um profissional para trabalhar no corpo clínico da minha empresa. Pouco importa o currículo que o cara tem, o que importa é o conhecimento prática, o que importa é o cara saber lidar com pessoas, saber lidar com situações de pressão, saber lidar com situações do dia a dia que sejam transformadoras, que sejam realmente desafiadoras a ele. O cara que tem bom relacionamento com as pessoas, o cara que realmente sabe a prática, sabe contornar problemas, sabe trabalhar sob pressão, esse cara tem maior capacidade realmente de ter resultados do que um cara que tem muitos currículos. Outro erro ligado a isso é o erro que muitas pessoas têm de querer encher linguiça no seu currículo. O que é encher linguiça? É o cara colocar lá, participei da semana da veterinária da minha faculdade, participei da campanha da vacinação, da raiva, de não sei o que, participei. Cara, pelo amor de Deus, é mais do que a obrigação sua participar da semana acadêmica, da semana da veterinária, da sua faculdade, da faculdade de outras faculdades. Você entra mais do que a sua obrigação, isso não agrega, não conta nada para você. Você falar que você participou de uma campanha de vacinação, não conta e não agrega nada para você. Outro direcionamento, se você vai pleitear o cargo de uma vacinação, vaga para médico veterinário clínico geral de uma clínica veterinária, você tem que pensar quais são os requisitos, o que o entrevistador está buscando de conhecimento para a aplicação na vaga que você quer disputar. Não adianta você colocar lá, trabalhei dois anos com gado de leite, experiência prática com bovinos de corte. Cara, não tem sentido. Se você quer trabalhar com clínica de pequenos, não tem sentido você colocar no seu currículo informações como essa. Coloque informações apenas aquilo que tem relevância quanto ao cargo pretendido. Ai, doutor Arthur, mas eu quero disputar uma vaga de cirurgião e eu não tenho tanta experiência em cirurgia. Cara, então coloque conhecimentos práticos em cirurgia. Em cirurgia, participei de estágio. Mesmo que você não tenha certificado, dane-se, mas coloca a sua demonstração de conhecimento com relação àquela área. Facilidade de conhecimentos sobre a cirurgia. Estágio prático em cirurgia durante tanto tempo. Isso é o que pode realmente trazer, somar para você positivamente na busca por essa vaga quando o cara vê que ele sabe o que você quer, você sabe o que você quer e você demonstra para ele que você tem algum conhecimento naquela área. Porque, claro, não tem condição você querer pleitear um cargo no qual você não tem a mínima experiência, não tem a mínima base de conhecimento, você não tem nada. Aí você não vai disputar um cargo de trabalho. Você vai buscar talvez um estágio sobre aquela área para você ganhar essa experiência e quem sabe surgir uma oportunidade lá dentro da própria empresa. Então, não cometa esse erro. Outro erro muito comum que as pessoas cometem, tá? É o quarto erro já. É o erro de você não dar valor para o estágio que você faz. Você não dar valor para a prática do estágio. Eu sei que não são todos os lugares que deixam você realmente pôr a mão na massa, não são todos os lugares que realmente te dão a possibilidade de chegar lá e entrar em prática e realmente exercer aquilo que você pretende exercer para você aprender. Só que se você demonstrar que você está afim, que você está interessado em aprender, que você está interessado realmente em pôr a mão na massa, você começa a ganhar oportunidades. Lembre-se sempre, cara, faça mais do que aquilo que você paga para fazer. Se você está lá para fazer apenas um estágio, tente entregar mais do que simplesmente um estágio. Quem são os outros estagiários que estão à sua volta? O que esses caras fazem? Quem são os funcionários que estão à sua volta? O que esses caras fazem? Entregue mais do que eles, que a tendência é que você comece a ganhar outras oportunidades lá dentro e aí você consegue crescer degrau por degrau até você conseguir chegar ao nível que você quer. Então assim, não subestime o seu estágio achando Ah, só porque eu faço estágio de graça, então eu não vou fazer nada. Só porque ninguém não me paga nada, eu não vou fazer nada. Cara, errado. Entregue o máximo possível que você puder lá dentro desse período de estágio, tentando colocar a mão na massa, ganhando confiança das pessoas que estão à sua volta para que você realmente coloque a mão na massa. Não perca esta oportunidade quando você estiver fazendo estágio, mesmo dentro da sua própria faculdade. Quinto grande erro que as pessoas cometem é de acreditar que simplesmente o conhecimento da faculdade é suficiente para você poder exercer tudo o que você precisa dentro da medicina veterinária. Infelizmente, isso é uma grande mentira. Infelizmente, você apenas com o conhecimento da faculdade, você não vai conseguir exercer bem a profissão, você não vai conseguir ser um mega blaster, ultra, ultramédico veterinário. Você precisa ir muito mais, muito além do que a faculdade te ensinou, que é buscando realmente a prática. O que é o grande erro, na minha opinião, quando a gente fala de faculdade de medicina veterinária? Você, na faculdade, tem uma noção muito rasa sobre o que é a profissão, porque você está em um ambiente altamente controlado. Você está ali naquele ambiente da medicina veterinária, você tem o hospital da faculdade, você tem os professores, todo mundo ali. O mundo da faculdade, ele é um mundo de pesquisa, é um mundo de testes, é um mundo para te formar. E não é o mesmo mundo que existe lá fora, não é o mesmo mundo comercial, onde uma empresa particular está aberta tentando faturar, uma empresa particular está aberta tentando aumentar o faturamento, tentando aumentar ganho, passando por crises, por dificuldade de faturamento, por dificuldade de trazer novos clientes, por dificuldade com concorrência, com dificuldade de precificação, dificuldade de fornecedores, dificuldade de mão de obra. Esse aprendizado é o que falta para você dentro da faculdade. Você aprender a administrar o seu dinheiro, aprender o que é um fluxo de caixa, aprender a administrar o que é a receita que entra, o que sai, aonde você faz boas compras, como é que você monta uma planilha de estoque, como é que você lida com funcionários, como é que você lida com a equipe, com o consorcio, o seu conhecimento na prática, com outros colegas veterinários que pensam diferente de você. Somente o que você tem na faculdade te dá uma base de conhecimento de como exercer a profissão, mas não te capacita a exercê-la 100%. Então, busque conhecimentos que você não teve na faculdade. Isso que você precisa entender. O que é que eu não aprendi? Quando você for fazer estágio em uma clínica veterinária, veja de tudo o que você vê as pessoas fazendo lá, qual dessas atividades lá dentro você não aprendeu na faculdade. Isso é o que você deve prestar atenção e aprender a fazer, para você ser um veterinário completo e realmente fazer sucesso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me siga lá no Instagram também, se você não me segue ainda, arroba Libertavete. Sempre abro caixinhas de perguntas lá. Toda terça e quinta tem um espaço para a mentoria gratuita para vocês, via videochamada, eu e você, trocando uma ideia. E eu vou te ajudar a montar um mapa da sua carreira, um mapa da sua profissão, para que você realmente atinja os resultados que você busca, para que você realmente seja prestigiado dentro da sua profissão. Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos médicos veterinários. Só assim a gente consegue expandir esse conhecimento e fazer com que mais veterinários entendam o que é preciso para você realmente ser um profissional capacitado, ser um profissional realmente valorizado na sociedade. Assim a gente consegue elevar o nível da nossa profissão como um todo. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês. Um grande abraço. Quem quiser mentorias individuais e planejamentos, me chama lá no direct do Instagram. Um grande abraço. Tchau.